Ih, meu Jujuki, aqui minha quiocha, cadê a quiocha, cadê meu bebê, cadê o bebê, cadê o bebê, cadê o bebezão, toma meu Jujuki, beijo de mãe, cadê minha quiocha, Ah, que neném gotojo que mamãe tem, é o meu menino, cadê minha quiocha, Zuki, a Jujuki, não pode ficar aqui atrás, quiocha, não pode, É, ficou de mal com mamãe, ficou, ficou de mal com mamãe, é, coisa gotosa de mãe, hein, meu bebezinho lindo, a Jujuki, O que é que você quer, meu menino, é o que, aqui a mamãe, a mamãe de menino, é a mamãe de menino, cadê minha quiocha, a Jujuki, Ah, meu Jujuki, é aqui mamãe, Jujuki, é aqui mamãe, Jujuki, cadê meu bebê, quer ficar aqui atrás com as meninas, quer, quer ficar aqui com as meninas, não quer ficar sozinha aí na frente, meu Jujuki, Jujuki, ah, mas é aqui neném, mas é solão de mãe, a mamãe ama ele, a mamãe ama a criança,